Música Ela já nasceu rodeada de samba. Neta de Dona Zica e do mestre Cartola, tem a sua história pessoal e profissional, intimamente ligada à cultura. Foi secretária municipal de cultura do Rio, presidiu o Instituto da História e da Cultura Afro-Brasileira e foi responsável pela criação do MUCAB, Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira. Nossa convidada do perfil de hoje, que também fundou o Centro Cultural Cartola e foi idealizadora do Museu do Samba, é Nilcemar Nogueira. Nilcemar, muito obrigada por aceitar o convite do perfil. Vamos contar essa história tão bacana, para o nosso público e eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre a sua infância, sobre o lugar onde você cresceu, sobre esse ambiente sempre cercado de samba. de samba, de música, de afeto. É sempre um prazer enorme. Agradeço o convite de estar aqui na TV Alerje. E é sempre um prazer eu passear pelas memórias afetivas, porque é o que me forjou, tudo o que você acabou de discorrer aí sobre a minha trajetória profissional. e que eu costumo dizer assim, que a gente tem... Eu acho que o destino está meio que traçado, sabe? Até porque, quando eu começo a minha carreira profissional, eu começo como nutricionista. Mas vamos lá atrás. Eu passo a morar com os meus avós a partir dos 14 anos de idade, quando meu pai morre. E aí começo a viver mais intensamente, né? Porque eu morava no subúrbio, em uma laria, e passo a morar na Mangueira com eles. E o meu avô é uma referência dentro daquela comunidade, daquela favela, né? Nem gosto de usar a palavra comunidade, porque acho que é esconder ausências de direitos, né? Hoje ele é uma referência... Nacional. Na música brasileira, né? Nacional. Nacional, mas naquela época ainda era mais localizado. Não, é. Já era... Mas já tinha um peso muito grande. Sim, até porque ele é o fundador da Mangueira, né? Ele é a pessoa que deu o nome para a escola, escolheu as cores das escolas. E os primeiros sambas da Mangueira eram sambas feitos por cartola. Então, ele tinha uma importância dentro da Mangueira como uma grande liderança, né? dentro do mundo do samba, porque ele é um dos pioneiros a criar esse tipo de organização social. E aí, eu já estava em um outro momento, quer dizer, nesse momento em que eu vou morar com ele, já estava circulando o Brasil inteiro, cantando. Tinha até um projeto chamado Prato Xinguinha, que fazia com que todos os artistas, os intérpretes, circulavam em todo o Brasil, né? Era um programa da Funarte. E ele estava circulando, fez shows. Já tinha... Porque ele grava... O primeiro registro fonográfico dele já tinha mais de 60 anos. Ele até costumava dizer assim, ah, a minha vida é igual ao filme de mocinho, né? Só venci no final. Então, foi uma vida de altos e baixos, né? Mas, essa oportunidade, né? De eu estar convivendo naquela casa que a minha avó, que era uma cozinheira famada, uma mulher aquariana, né? Estava sempre muito olhando para a frente, para o futuro, destemida. Então, vivi numa casa que eles estavam sempre ligados, preocupados com o coletivo, as redes de relações deles. Envolvia trazer benefícios para aquela comunidade, para aquela favela. Não era só uma questão profissional da música, era uma preocupação social também. Social. Porque você tem um histórico do samba marginalizado, pouco valorizado e pouco conhecido. Porque, quando a gente fala assim, ah, mas como assim? As pessoas não sabem o que é o samba? Não. A maioria, não. Às vezes, nem o próprio sanguista. Porque o primeiro desafio que eu lanço é, olha, samba não é carnaval. E samba não é só gênero musical. E aí eu pergunto, então, o que é samba? Se a pessoa... Fora o tanto de preconceito que o samba sofreu, né? Então, mas isso... Por muitos anos. E aí você vem de uma história que é a não valorização das culturas de matriz africana. Então, você tem um processo de colonização e um pós-abolição em que, além de as pessoas terem... Essas pessoas que foram sequestradas, né? Em África, ter que ter um apagamento sobre a sua história, se ele foi rei, rainha. Então, agora, todo mundo aqui está no mesmo lugar e num lugar de muita atrocidade, de muita humilhação. a parte de que essas pessoas são sequestradas exatamente pelo conhecimento. A negação de quando a gente... Hoje, nessa contranarrativa, você vai estar passeando pela história não contada, né? Como diz o Samba da Mangueira, né? Brasil, meu nego, deixa eu te contar. A história que a história não conta. Então, você tem uma África que é o berço da humanidade, significa que todo mundo veio de lá, né? Esse pensamento que é um lugar do não conhecimento da baixa cultura, ao contrário, né? A Lízia tinha o conhecimento, uma ciência, né? Que passava por vários conhecimentos, desde a agricultura, a metalurgia, enfim. E exatamente esses saberes é que vai fazer com que esse povo seja sequestrado, para trabalhar na mineração, para trabalhar na agricultura, enfim. E, além disso, né? Um continente extremamente rico na diversidade cultural. Então, você vai ter aqui no Brasil, nessa ressignificação, porque essa travessia foi feita apenas com os corpos que foram desprovidos de qualquer direito, até de roupa, né? Até de bagagem. Então, o que se tinha era uma memória e que ela vai ser relaborada a partir de várias misturas. Bom, o tempo todo, o país, né? Ele vai estar passando por momentos de reformas urbanísticas e tal. e o tempo inteiro, já mesmo lá atrás, quando você começa a negar o que as culturas, digo, as culturas, porque são as culturas, que vai surgindo, né? De quem nasce aqui, do povo brasileiro. Todo o esforço que foi feito de apagamento, de branqueamento, ele vai permanecendo ao longo do tempo. Então, eu, então, voltando à minha infância, vou ser, e aí já adolescente, né? Criada nessa casa, convivendo com essa história e vendo que essa forma em que essas pessoas, e meu avô era uma liderança, vai unindo, né? O seu povo em prol de reocupar um lugar de onde eles foram expulsos. Então, eles tinham, a sua família, seus avós, tinham essa preocupação e essa consciência social de passar também esses valores e essas informações, esse conhecimento todo e fazer mesmo essa conscientização para você e para as outras pessoas. É um... Na verdade, é como conhecimento do samba. é a vivência. Você vai... É... Aquilo que faz parte do seu cotidiano. Se ele, meu avô, estudou até a quarta série, se a minha avó, que foi uma mulher autodidata, que trabalhou de empregada doméstica aos sete anos de idade e que aprendeu a ler porque apanhava por trazer a mercadoria errada, por não saber ler o que ela estava tendo que comprar. Teve que aprender na marra. Teve que aprender na marra. E aí, eles... Até hoje, né? O que o pobre diz para o filho... A única herança que eu posso deixar para você é a educação. Então, o que o meu avô me proporcionou? Você não precisa trabalhar. Então, eu tinha que fazer curso de inglês, sete anos de cultura inglesa, naquele tempo, datilografia, fiz duas faculdades, duas graduações ao mesmo tempo. Queria que você investisse na sua formação. Isso. E aí, após todo esse período de conversa com ele, mas eu faço mestrado, faço doutorado, enfim. O que vai... E aí, a cada... Por exemplo, quando eu faço escolha e nutrição, até algumas... A biógrafa, o meu avô diz, que era a ligação afetiva da minha avó pelo alimento. Ao mesmo tempo, eu fazia... Ao mesmo tempo, tá? Com diferença de seis meses para uma, porque eu desde pequena queria ser professora. Mas na hora de eu escolher a profissão, eu fui fazer teste vocacional e aí deu hora biomédica. Eu falei, ah, como assim? E agora? Meu sentimento é ser professora. Aí eu... Tudo bem, fui... Acabei escolhendo nutrição, mas aquele sentimento de querer ser professora não passou em mim. Aí eu fiz vestibular de novo, aí passei de novo, e aí com letras na UERJ. E aí, então, eu fazia Unirio de manhã e à tarde e à noite eu fazia UERJ Letras. Com seis meses de diferença, eu me formo primeiro em nutricionista e logo sou admitida numa empresa multinacional que trabalhava na área hospitalar. Depois eu saio dessa empresa depois de 15 anos e, bom, paralelamente sempre lidando com o samba, com a música, porque a minha casa era... Eu costumo dizer assim, os meus amigos de infância eram o Nelson Cavaquinho, Clementina de Jesus, Zé Ket, porque era o que eu... Imagina, né? A gente fica só sonhando com esse círculo de amigos, né? Notáveis. É, porque eu estava... Quase não saía e eu estava sempre com eles e eram essas as pessoas que eu convivia o tempo todo. E aí, mas ao mesmo tempo, quando você vai ter a oportunidade de estudar, né? De alcançar o nível superior, você vai, inclusive, passeando por tudo que eu estou te contando aqui. E aí, eu vivi o lado B da história, que era a minha vivência, com o lado A da história, da historiografia oficial. Eu falei, epa, não é bem isso. E isso vai me forjando a pessoa que eu sou hoje. e aí, nessa história, ver o meu avô, fundador da Mangueira, depois ele abandona a escola porque a escola começa a ser dominada por outros e a forma que vai ter de afastar as suas lideranças é criando, de alguma forma, um desgosto. E aí, eu digo, epa, comigo não, Jacaré. Ninguém vai me criar um desgosto para que eu queira abandonar um lugar que me pertence. E vamos voltar só um pouquinho para a gente também não perder esse gancho. Você já citou que seu avô foi um dos fundadores da Mangueira. E aí, uma curiosidade nossa. O nome da Mangueira foi escolhido em função da árvore mesmo? Sim. Ou foi em função da... Tem uma história de loja de... fábrica de chapéus? Não tem nada a ver. Não, era um lugar que tinha... Você falou sobre a escolha das cores, mas é tudo relacionado à árvore. Tinha muitas mangueiras mesmo, né? Árvores, frutíferas, mangueiras. E aí, tanto que o normal era quando alguém pegava... Era bonde naquela época, ah, vou descer lá nas mangueiras. Então, essa é a primeira referência do nome do lugar. No caso da Escola de Samba, estação primeira, não era porque era a primeira estação, até porque de central para casa tinha antes São Cristóvão, mas era a primeira que o trem parava. E aí você tem... Uma outra questão é essa, você começar a ver essas narrativas que não correspondem à verdade. Então, tipo assim, muitos falam, ah, porque é a primeira estação que é a via Samba. Como assim? O Estácio vinha antes de mangueira. As cores verde e rosa elas vêm de uma memória afetiva do Cartola, que morou no Catete Laranjeiras, e o avô dele tinha um rancho, arrepiados, que tinham as cores verde e rosa. Então, vem de uma memória afetiva de infância, quando ele sugere para a mangueira as cores verde e rosa. E que, para ele, tinha a simbologia do verde, a esperança, do rosa, do amor. E hoje, muitas vezes, porque ele era fluminense, até porque ele passou a infância dele em Laranjeiras, aí dizem, ah, essas cores é por causa das cores do Fluminense, que inspirou o Cartola. Uma loucura. Mas estava passando por essas questões, que tudo isso, como a gente está falando do perfil, como é que eu vou virar as pessoas que eu sou hoje? É, porque aí você falou que houve um momento sobre esse afastamento que se tentou fazer em relação às lideranças da mangueira e que você ficou firme ali que esse lugar também é meu. Isso vai me levar a refletir e agir em cima de algumas questões. Então, primeiro, a quem cabe a narrativa? A quem cabe contar a minha história? Eu preciso de um historiador? Não. Eu tenho formação suficiente para fazê-lo. um historiador, um antropólogo, ou seja, ele vai estar falando a partir de... Contando o que ele está observando, mas a partir do sentimento dele. Será que está carregado os verdadeiros sentidos daquela história? Então, a outra questão é esse protagonismo social. O outro fato é no apagamento de memória, de história, para que surjam novos personagens e novos personagens não tão compromissados com a base social e com a... Essa busca dessa liberdade do negro permanece até hoje. Então, acabam virando uma ativista também nessa causa. E aí, você tem um outro ponto que a gente está falando aqui do samba, desse quintal, dessa expressão cultural rica. Aí eu já vou responder a pergunta que eu mesma fiz, formulei aqui a provocação inicial. O samba, o que é o samba, é uma forma de expressão em que todas as linguagens tradicionais estão lá presentes. A dança, o ritmo, a gastronomia, quando você acena, quando você fala, pensa na dança, você não tem só um tipo de dança. Então, como no badé clássico, você pensa no badé clássico, você pensa em um formato único. E a dança do samba? É a dança da paciência somente? Não. Tem a dança da porta-bandeira, tem a dança da baiana, tudo isso carregado de sentidos. Então, na dança da baiana, você tem o giro da baiana, que tem um fundamento, inclusive, de uma marca ancestral, da marca de origem. A própria figura da baiana, ela está presente em toda, na escola de samba, independente de qualquer enredo, por todo um histórico de onde vem esse samba. Preservação também, né? Preservação. Então, e aí, o que acontece? O que eu vou observando? Ah, mas onde que essa história está contada? Aí morre meu avô, morre não sei quem, né? E aí, a gente vai ficar à mercê daquele que vai dizer que as coisas da mangueira vêm do Fluminense? E como, ah, o mundo é um moinho que a Artola fez para a filha dele, nunca foi. E aí, todo mundo repete isso. E aí, que a gente cria o Centro Cultural Cartola, primeiro, entendendo que era importante para aquela, aquele grupo social aleijado dos direitos pudesse não ter um apagamento sobre as suas referências, suas principais referências, já que eles viviam, vivem até hoje, sob o estigma de tudo que não presta. e que não há uma visibilidade para essa potência que existe dentro da favela. Vamos fazer um intervalinho? Só só agora. E a gente volta com essa história no próximo bloco. É só um minutinho, não saia daí. O perfil está de volta conversando hoje com Nilcemar Nogueira. Nilcemar, no bloco anterior, a gente estava falando sobre a preservação dessa memória, a valorização de tudo que é envolvido com o samba. e aí houve a ideia de se criar o Centro Cultural Cartola. Queria que você contasse um pouco para a gente sobre isso, de que maneira isso está relacionado com a sua história e com essa necessidade de preservação. Então, como eu acabei de falar, começava a ouvir histórias, às vezes, até de pesquisadores, de histórias que não eram verídicas, como vamos falar aqui do Mundo é o Moinho, As Rosas Não Falam, Cartola fez, quando mudou, podia carapaguar. Oi, As Rosas Não Falam era um jardim que ele tinha na Mangueira. Então, assim, e aí ele já não estava mais aqui. Então, eu era uma dessas testemunhas e falei, vou, preciso, inclusive, criar um banco de registro dessas histórias até por essas pessoas que conviveram com ele, nos parceiros dele, nas músicas, e para desmistificar, inclusive, algumas histórias. E aí, então, começamos a criar, a buscar espaço para criar o Centro Cultural Cartola. E aí, nessas entrevistas que a gente foi realizando, porque hoje, na historiografia, você já reconhece o registro oral, a história oral, como um documento. Então, ele já é, funciona como um documento primário, uma ponte primária de documento. E aí, a gente foi vendo que tudo aquilo que eu estava achando que era um problema circunscrito à minha experiência familiar estava no samba todo. Então, era o mesmo sentimento da filha do Candelha lá na Portela, era o mesmo sentimento do outro, enfim. E, ao mexer neste cenário, estamos falando aí de 2001, quando o Museu do Samba é criado, em 2004, tinha tido a titulação do Samba de Roda da Bahia como patrimônio da humanidade. Nessa relação com os sambistas, entrevistando, pelo cartolo e tal, aí eles começaram a me dar uma demanda. você podia ver essa coisa daí, porque, olha só, como é que o Samba de Roda da Bahia que é patrimônio da humanidade, e o nosso aqui, eu achei que era mandar uma cartinha para o Ministério da Cultura cobrando essa reparação. Aí eu falei, dei uma carta para o Ministério da Cultura falando que o samba do Rio de Janeiro tinha que ser reconhecido também. antes que pergunte assim, mas onde começou o samba? Eu até perguntei de que samba você está falando. Porque a gente, e aí não vou entrar nessa seara, mas você tem uma migração de baianos para o Rio, mas acontece que esse samba que a gente tem aqui não é o samba que vê do Aida. Eles fazem um movimento cultural importante, é referência de algumas coisas, mas se você olhar todos os sambistas que criaram as escolas de samba e aquele gênero musical do samba carioca, eles vieram do Vale da Paraíba. Então, assim, não tem nada a ver. Bom, e aí o Ministério acata, chama para uma conversa com o IFAM e aí falou, olha, estamos abertos a abrir a candidatura do samba do Rio de Janeiro. E aí eu ganho um dos grandes desafios da minha vida, porque isso não era somente fazer uma reunião e vamos julgar-se isso. Para que houvesse esse registro, você tinha que instruir várias peças, desde a criação de um dossiê, que é um histórico enorme sobre o bem, criar um documentário, fazer um inventário, fazer um levantamento de pessoas, de lugares, uma coisa absurda. Só que eu não perco a pose nem fujo da raiva. Falei, claro! E aí saí dali assim, falei, meu Deus, e agora? Tudo que passa pelo IFAM para ter esses registros de patrimônio e ter esse reconhecimento requerem realmente uma série de critérios que têm que ser cumpridos para tudo. Não é vou pedir e vai ser. Isso. E aí, qual a diferença de tudo isso? Que todos os mais de 30 bens que o IFAM têm registrado, todas essas, o que se chama, a instrução dessas peças necessárias para esse julgamento foi feito por técnicos do IFAM ou contratados pelo IFAM para cumprir esses requisitos. No nosso caso, eu não estou aqui defendendo o protagonismo pelas nossas vozes, mas quem vai instruir somos nós. porque o outro lado era mostrar que a gente tem sambista antropólogo, que a gente tem sambista historiador, que a gente tem sambista musicista e tal, que eram categorias profissionais necessárias para fazer essa instrução. E assim foi feito. Foi uma loucura, porque tinham algumas regras do próprio IFAM, e também era um instrumento novo para o próprio IFAM, porque se decreta de 2000. Então, era um vai e volta danado, foram dois anos, mas em 2007, as matrizes do samba do Rio de Janeiro foram registradas no livro de formas de expressão como patrimônio imaterial brasileiro. E é aí que, ao longo desse trabalho e por conta dele e de novas missões que eu fui ganhando, digo, eu no sentido de eu estar criando esse processo, fui, inclusive, coordenadora dessa pesquisa e que também foi me levando às outras formações que eu fui fazendo. Eu fui fazer um mestrado em bens culturais, porque a essa altura da vida eu já tinha deixado de ser nutricionista e já era diretora técnico-operacional do Museu da Imagem e do Som. Ao ser diretora técnica do Museu da Imagem e do Som, eu sofri muitos questionamentos pela graduação minha... Pela sua formação, que não era específica para isso. É. Mas, eu como mulher preta estou acostumada a ser desafiada, então, está bom, se você quer papel, ok. Então, vamos lá. Aí fui para a FGV, cheguei na FGV e perguntei quem é a chefe do CPDOC. Ah, Marieta Moraes, cientista política. Eu falei, então, quero ela para a minha orientadora. E, mais à frente, eu fui presidente do Museu da Imagem e do Som, porque sofri um racismo institucional. e, ao contrário, que sou uma pessoa bem reativa, sabe? Mas, ao contrário, não sei o que me deu, ou os orixás que me... Fica calminha, Saraiva. Sopraram nessa hora. É, porque eu não reagia, não reagia. Fiquei pagando para ver a consequência. E aí, o que acontece? Em estando sete anos diretora, a programação, todos os procedimentos operacionais do museu, eu tinha implantado. A programação era eu que fazia. O banco de depoimento histórico do museu, que era o grande carro-chefe do Museu da Imagem e do Som, eu que tocava. O mestrado que eu fiz, ele dava essa visão holística e, principalmente, em relação aos depoimentos, porque a Verena, que foi uma pessoa que padronizou, inclusive, todos os fundamentos necessários para que você realize esse trabalho, foi uma das professoras que eu tive também na FGV. E aí, quando eles me... que é a forma desse racismo institucional é que te esvazia. Então, tipo assim, de repente, nada estava passando pela minha mão. Por último, proibindo que os funcionários me dessem bom dia. E, com isso, o museu parou. Parou. Eu tocava no museu. E, quando parou... Mas isso veio de onde? Essa orientação para... da presidência do MIS, à época, que era o maestro erudito. E aí, quando parou, pediram a troca da presidência do museu. E quando... Essa é a governadora, que na época era a Rosinha Garotinha. E, na pedida da troca da presidência, disse, mas quem pode responder as queixas que a gente está tendo, como é que resolve isso rapidamente? Teria que ser alguém que estava intimamente ligada naquela execução do dia a dia. Exatamente. Falou, olha, tem a diretora técnica operacional, ela está lá há sete anos, ela entende bem do museu, acho que ela consegue responder isso de imediatamente. Aí, fui chamada ao palácio e disse, vamos precisar que você assuma a presidência do museu, do imagem e do som, imediatamente. E aí, foi assim que me tornei a presidência do museu. O que eu quero dizer, ao relatar esse fato? Ah, sim, e uma vez, quando eu contei essa história, eu recebi um... Eu tenho esse documento guardado até hoje, uma notificação extrajudicial por estar relatando essa história. Eu falei, não, então me manda extrajudicial, manda judicial, porque, inclusive, eu fui a última pessoa que o grupo que estava dirigindo quis atacar, mas antes, eu tinha exonerado todos os negros que tinham naquela instituição. Tem registro de tudo isso, não é? Tem testemunha, tem fato. Não me manda extrajudicial, não, manda judicial. Veio? Não, claro que não. Bom, mas aí, na verdade, eu acho que o destino, ele estava me reservando outras frentes, não é? Eu tinha ali outras missões nessa vida. Reconheço que eu não estou nessa vida a passeio. Nem pode estar, não é? E o Museu do Samba é um museu atípico, porque ele não é um museu nos moldes de como surgem os museus no Brasil com a referência europeia. Ele é um museu, ao contrário, na nova visão de museologia hoje. A nova museologia hoje, ela preconiza que o museu, ele está para atender as demandas do seu público, seja de conhecimento ou, principalmente, de advocacia sobre causas. E aí, nesse sentido, falamos aqui um pouco do meu avô, da minha avó, tudo o que eles fizeram, construíram para um coletivo e o modelo e as preocupações da escola de samba hoje, quando ela se afasta das criaturas e dos seus corpos, guardiões desses saberes importantes para se colocar e se ver somente no lugar de um produto a serviço da indústria cultural. Muito comercial. É. Eu costumo sempre dizer, quando você fecha os olhos e pensa nas escolas de samba, quem manda quem está sendo mandado? Quem está em cima do carro? Quem está empurrando o carro? E onde estão os seus pontos de resistência? Então, e outra coisa que eu também não sabia é que, quando a gente buscou a titulação do samba, estava também assumindo um compromisso de salvaguarda desse samba. Quando a gente pensa em salvaguarda do samba, do samba, que eu já disse há pouco, como forma de expressão, quem é que segura essa forma de expressão? Os corpos. quem segura esse saber? Quem é que sabe tocar cuica? Alguém tem uma partitura para tocar cuica? Não. Então, é preciso se preocupar com o desenvolvimento humano e social. Que este, o samba, ele tem vários ativos. Social, cultural, político, simbólico. então, assim, inclusive com a transmissão. Acabei de dizer que eu vivia num quintal recheado de grandes sambistas. Hoje, inclusive, sou integrante da, digo, matriarca do samba. Pois, daqui a pouco, a gente fala disso. E aí, vem uma outra luta, que é o meu ativismo sobre esses corpos do samba. Então, o Museu do Samba é um lugar onde os sambistas, e aí estão todas as bandeiras. O Museu do Samba não está somente para a Mangueira, para a história do Cartola, é para todas as bandeiras e para todo o segmento do samba. A gente vai falar, vai abrir. Antes, a gente fazia muitos seminários, convidando as instâncias públicas para participar das mesas. e sempre vem com a preocupação, olha, você vai ser a última, vai lá, tá? Porque senão vem aquela autoridade, aí fala... Toma o tempo de todo mundo. Então, ele diz assim, eu preciso sair agora, porque eu tenho não sei aonde. E aí, ele nunca vai tomar conhecimento e nunca você vai virar essa chave. O importante de tudo isso é que nesta estrada e nesta luta, eu sou, e por conta dela, eu sou convidada a ser secretária de Cultura do Rio de Janeiro. E essa é uma experiência, você falou agora sobre as autoridades, né? Quando participam de um debate como esse, discutindo e às vezes muito mais falando do que ouvindo, e acaba que você se colocou também numa posição ao lado dessas pessoas, né? Por que você aceitou esse desafio, que era uma questão diferente até então para a sua carreira, é um cargo político, e que também tem muitas situações envolvidas, né? Então, primeiro, porque o que eu aprendi e eu discorri aqui ao longo da minha trajetória, que eu era livre. Então, ah, para você... E aí eu vou ocupar um cargo de política pública para exercer, para fazer política pública, é ligada a partir do nenhum. Então, eu entro totalmente livre. entro dentro de uma gestão que não estava afinada com o meu movimento de vida, né? Então, o meu movimento de vida é esquerdista, né? e entro na gestão do então prefeito Crivella. Então, quando ele... E aí, como eu conheci o Crivella? Porque o museu, em parceria com a Agência Nacional de Favelas, promoveu um debate com todos os candidatos à prefeitura, que vamos estar desenvolvendo novamente este mês. para que eles escutem as demandas, né? E assumam compromissos. É ali que o Crivella me conhece enquanto anfitriã, faço a fala de abertura do encontro. Bom, quando então me chamam, eu disse, olha, eu sou uma... E aí, eu já tinha também doutorado, né? Eu quero lhe dizer que eu sou uma... Eu sou técnica, né? Eu, inclusive, faço a gestão do Museu do Samba. Eu sou diretora operacional do Museu do Samba. Eu tenho questões que não são minhas, né? São questões aí que têm mais de 100 anos da população negra. Eu tenho uma visão... E aí, entendo política pública, é a partir de uma escuta pública. Então, se isso é me convidando para que eu faça gestão pública, eu vou estar aceitando. Mas, para fazer da pasta uma ocupação política, atendendo pedidos, o que não é o pedido da maioria, de um coletivo, o senhor pode retirar seu convite. Até porque eu sou sambista, sou macumbeira, né? E... E sou técnica. Então, essa é a minha condição de aceitar. E, assim, fui. Tive zero problema. Fui muito respeitada na Câmara dos Vereadores. Costumava dizer, qual é o partido, secretária? Meu partido é o partido alto. É o partido do samba, né? É o partido do samba. Vou te interromper mais um pouquinho, porque a gente precisa fazer outro intervalinho. Mas a gente volta já, já. Não saia daí. Estamos de volta com o terceiro bloco do perfil, conversando hoje com Nilcemar Nogueira. Nilcemar, a gente falava sobre a sua experiência, né? Como secretária municipal de cultura. E você falou que você teve liberdade, né? Tive muita liberdade. De se posicionar de acordo com as suas convicções, né? Isso. E, além de tudo, fazendo o que eu acredito que tenha, como deve ser feita uma política pública, né? Então, os primeiros dois meses foi disputa de todos os segmentos, da Zona Sul à Zona Oeste, ouvindo as lideranças de várias linguagens, forma de expressão, seja do teatro, da música clássica, do hip-hop, enfim, da capoeira, ouvindo todas as formas de expressões, todos os segmentos, visitando todo... E a Secretaria de Cultura do município é a maior da América Latina, né? Então, são 64 equipamentos. Inclusive, a minha posse, à época, foi no Teatro Carlos Gomes e aí o então secretário de gestão da prefeitura disse que a senhora tem certeza que ia fazer a posse aí? Esse teatro está fechado, estava fechado. E a última vez que ele abriu foi para o enterro da Elk Maravilha. Eu falei, mas vai ser lá mesmo que eu vou fazer. Ele vai abrir agora. E aí começar nessa escuta, depois tranquei a equipe toda, para que a gente pudesse ver do orçamento que a gente tinha, qual era a entrega que a gente podia fazer. Então, a partir disso, comunicar, né? E o tempo todo, fazer com que a população conhecesse o que a gente estava fazendo e as entregas que a gente estava realizando. As audiências públicas, na Câmara, sempre bastante divulgada, para que eles pudessem estar lá acompanhando a nossa prestação de contas do que a gente estava fazendo. E é nesse momento que, em 2017, a gente criou o Mucabe. Criou o Mucabe exatamente porque, se você pensa, era também um incômodo, e também veio do processo de escuta, em que aquele porto, um lugar que foi um porto de entrada de escravizados, era chamado de Porto Maravilha. que, na obra desse porto de entrada de escravos, chamado Porto Maravilha, teve dinheiro para se fazer dois grandes museus, o Mar e o Museu do Amanhã. Mas cadê o Museu do Passado? Não, e durante essas obras, as próprias escavações, né? Revelaram esse passado. Revelaram inúmeros resquícios, né? Isso. As obras importantes desse período, do tráfico de escravizados para o Brasil, muito relevantes. E se você não passeia por essa história, como é que você vai falar de reparação, efetivamente? Então, é aí que, na minha gestão, é criado o Mucabe, que, a princípio, tinha escolhido o nome de Museu da Escravidão à Liberdade. Mas houve uma reação, e como eu disse a você, a minha gestão era uma gestão de política pública a partir de uma escuta. Então, fiz uma pesquisa ampliada e uma votação com as lideranças do movimento negro. E, entre várias sugestões, veio a sugestão do Museu da História da Cultura Afro-Brasileira, que deu a sigla Mucabe. Não usar esse termo da escravidão, né? É, mas você sabe que isso... Eu estive em Nova York, em Washington e tal. Isto, esta negação de passar por esse lado doído foi em toda parte em que se criou o espaço memorialístico sobre esse lado horrível da história. Eu sou mais a favor que você olhe para os fatos de forma desnudada mesmo e, a partir daí, você comece a prestar atenção nas construções. Porque, no Museu dos Mixonias, em Washington, essa parte ficou no subsolo, sabe? Foi igualzinho em todos os outros... Em Nova York, do Buran Ground, a mesma coisa. Então, assim, é uma ferida mal curada, porque esse racismo ele está cada vez mais acirrado. Para você, então, o ideal seria deixar isso bem explícito, para formar também essa consciência. A gente vê isso até em outros países, já que você setou também, em relação, por exemplo, ao Holocausto, na Alemanha, você vê isso muito explícito, justamente porque existe uma preocupação de que não se repita. Isso! No Chile, tem um museu belíssimo em relação ao período da ditadura militar também, que realmente é para reforçar esse cuidado que se precisa ter para não repetir. Isso! Se você falar... Nossa! Eu estive lá no Holocausto, até por conta da titulação do Valongo, eu tive que ficar também numa luta atroz para que ele fosse reconhecido como patrimônio mundial. E aí eu fui à Polônia, enfim, por conta da... Foi um corpo a corpo, mas foi um processo totalmente difícil. Mas... E aí você fala, nossa, aí você olha aquela câmara de gás, não! E aí você, para você entender que dor foi aquela, sabe? Senão, o que a gente vive aqui no Brasil, ah, é mimimi de preto, não, não é mimimi de preto, sabe? Que parece que não é palpável, Exatamente. A pessoa ouve falar, ouve num filme, mas num talhe, frente a frente. Tem que dar uma arrepiadinha. E aí, assim, essa luta, aí vem esse lado do ativismo, dessas questões éticos e raciais, inclusive, que aí passa, inclusive, quando fui procurada para fazer o musical do meu avô, eu disse assim, olha, mas quem vai? Eu quero acompanhar essa narrativa. Esse elenco é todo negro, porque era esse mundo que ele vivia. Depois, eu participei da construção do musical também da Dona Ivone. E a Dona Ivone, o produtor que a época me procurou, que depois, inclusive, ele descobriu isso como um grande nicho, vai vir agora o musical do Martins da Vila. Então, ele mesmo foi a vez da Alcione, então, começou a dar visibilidade e o do Cartola foi um sucesso absoluto. E saiu no formato que você esperava, do jeitinho que você queria. Do jeitinho que eu queria. Depois, o da Dona Ivone, quando a gente foi fazer a reunião da equipe criativa, que também estava junto lá no grupo da pesquisa, e aí o grupo criativo já era, não era só o palco preto, os bastidores de criação também eram todos pretos. Então, foi muito importante também aquele momento. e entender que é tão rico tudo isso que esse produtor, o Jô Santana, ele viu e ele viveu uma nova experiência sobre um novo olhar. Então, a partir de Cartola, de Dona Ivone, veio o musical de Alcione e ele agora está no quarto musical com o Martins da Vila. Então, assim, essa brasilidade que a gente precisa reverenciar e iluminar. E que está sendo reconhecida, ainda bem, não é? É. E em vida, não é? Então, Martinho agora, Alcione, nesses casos, você vai poder, inclusive, começar a chamar atenção para que eles possam, inclusive eles, também, opinarem, não é? É por aí que eu quero que eu conte a minha história? Aham. Então, é porque isso é o que vai ficar para a futura geração. E estou fazendo também um trabalho de educação antirracista, porque aí formei um grupo matriarcas do samba com a filha, com a neta do Candeia, Selma Candeia, com a Vera Jesus, que é a neta Clementina de Jesus, onde nas escolas do ensino fundamental a gente canta e conta a nossa história e também fazendo com que eles reconheçam, a força, se vejam como potência, se vejam na sua beleza, cada um é um, eu não tenho que ser igual ao outro. E é muito interessante que, após a dinâmica, aquilo fica no coraçãozinho deles e eles, na mesma hora, e aí vem o abraço, naquele abraço de agradecimento, de você despertar esse sentimento de orgulho, de ser. É um fortalecimento, autoestima. da autoestima. Também, inclusive, a gente fez as áreas de várias APs, fez as áreas de planejamento, Zona Sul, Zona Norte, Zona Norte, eles fez Vila Kennedy e aí me chamou atenção o quanto que o samba está longe deles. Nossa, adorei conhecer o samba, tia! Olha isso! Porque, assim, essa questão da cultura de massa ou a outra que vai nascendo o funk e aí vai afastando. E aí, talvez, em comunidades que sejam mais recentes, não tenham tanto ainda aquela... Não carreguem aquela história, embora todas elas sejam, de alguma forma, afetadas, por, como você falou, essa cultura nova que vai chegando e tudo mais, mas há uma necessidade de mostrar. a tecnologia vai trazendo como aqui, o sertanejo. E aí, você vai se afastando porque, assim, quando hoje ainda só se pensa no samba, no carnaval, pelo lado econômico, há também de se preocupar. E quando tudo bem com o lado econômico, eu sempre questiono para quem beneficiou quem. Ah, o carnaval gerou, deu 4 bilhões, eu falei, mas foi para onde? Quem foi beneficiado pelos 4 bilhões? A primeira... Bom, mas tudo bem, também há uma... A roda gira, a cadeia produtiva, a economia que se tem aí dessa cadeia que envolve o fazer e a prática do samba e o fazer do carnaval, você ativa aí a gráfica, é a cervejaria, é a uatolaria, postos de emprego, enfim, é uma cadeia criativa que mexe bastante com essa economia. Então, faz girar. Então, eu acho que isso também é uma preocupação importante para o poder público, para a economia da cidade e do país, porque o carnaval do Rio de Janeiro, inclusive, é a porta de entrada do turismo para o Brasil inteiro. Sim, mais importante, o evento mais importante quando a gente está falando que você está afastando de quem segura, a gente fala, falamos aqui desses corpos, que segura esses saberes, você ainda não fica visível a ameaça que se tem sobre, por exemplo, um grande ativo econômico dessa cidade. É, porque corre o risco de se perder e virar uma outra coisa que não é essa que a gente conhece. Que não é essa que a gente conhece. E aí, pensando na economia da nossa cidade, aí vai, mas como assim? Não, como assim? Sim. Porque outras e outros estados estão começando a... Como o Palentins, por exemplo, o Carnaval da Bahia, e o Carnaval da Bahia tem também uma consciência política sobre aquele processo. Eu participei essa semana de uma roda de conversa com o presidente da Palmares, que é o movimento do Ilê. Ele disse, inclusive, falando que o Ilê bebe na fonte do cacique de Ramos. Então, você vê, você não fomenta o cacique de Ramos como deveria, o baiano bebe na fonte do cacique, que era a sua ocupação do desfile da rua, e vira um grande movimento cultural da Bahia. Então, você não tem o cacique que o Ilê, tchum, né? Então, assim, amanhã, você pode ter um Carnaval pobre do Rio de Janeiro. E aí, ele falou uma coisa que eu achei muito importante. Ele disse, não aceitamos paredes para o nosso desfile, a gente quer ocupar a cidade. Então, o desfile, os cortejos, os trilhos, eléctricos... Abertos, completamente abertos ao público. Ocupa a cidade. Isto é um ato político. Entendeu? Como começou o samba aqui, aí hoje você tem um sambódromo que vai dizer quem senta para assistir e quem é que vai desfilar. Acaba segregando, né? Exatamente. Então, quando você, lá atrás, teve o nascimento das escolas de samba para ocupar a cidade porque no Bota Abaixo de Pereira Passos ele botou o pobre para um lado, o rico para o outro. E aí nascem as favelas. E a forma de brincar o carnaval do pobre era nos blocos. Depois, eles juntam, unem os blocos para formar as escolas de samba para se organizar naquele modelo para poder desfilar na cidade. Depois, essas pessoas foram dominadas de novo. Aí, criou um espaço que vai dizer que só pode passar aqui de tal hora a tal hora. E vamos falar um pouquinho de memória afetiva, memória da sua avó, de gastronomia e do livro, né? Com as receitas de Dona Zica. Eu queria que você contasse um pouquinho também. É, então, esse... Dona Zica tem que ver Amor e Arte, né? É um livro desses saberes ligados à gastronomia e que eu também conto um pouco da história dela, da história dela de luta, né? Ela tinha o lugar dela, era uma mulher super querida no Brasil inteiro e era muito engraçada, assim, ela... Gente, tipo, ela foi lá, sei lá, Rondônia. Mas, olha, carinho tão grande, eu nem sabia que eles me conheciam tanto assim, né? Então, a humildade, a bondade, a marca da minha avó era a bondade. tanto aquela devota de São Benedito, né? Que a história do Benedito está ligada ao alimento. Então, eu fiz... E aí, esse livro que eu fiz, ele começou... Ele tem o meu lado dos nutricionistas, que é calcular os percatas, que aí você pode... A mãe do Cazuza até dizer assim, olha, eu tenho um livro desse, eu tenho uma casa de praia, comprei um para a minha casa, uma casa de praia, que ele não falha, as receitas não falham. E aí, eu... Eu ficava comigo. Assim, além, né? Porque minha avó dizia assim, primeiro que você tem que ter todo o... O primeiro ingrediente é o amor e tinha o meu lado técnico, profissional, na hora em que eu fui reproduzir as receitas, inclusive nas quantidades. Você sabe que, assim, essa cozinha afetiva... Cozinha de vó é afetiva, né? É, uma pitada... E aí, eu tinha que pegar aquela pitada e pê. A minha avó dizia que é... Ah, eu faço isso no olho. Exatamente. Era sempre no olho. Então, eu boto aqui no olho, e aí eu pesar, por exemplo, 100 gramas, seis colheres, porque era tudo no olho. Ou então, às vezes, é tão automático que omite algumas coisas. Eu tinha que ficar ali em cima pra dizer, ela botou... Mas você não falou que tinha isso? Na receita, esqueceu, né? É. Mas aí, então, eu tomei esses cuidados todos. E é um livro que você encontra no Museu do Samba também, inclusive, à época, eu fiz pra fazer o brinde do aniversário dela que ela ia fazer 90 anos. E ela começou a ficar muito desanimadinha, falou assim, eu não vou chegar a fazer 90. Só que eu fui chegando perto, estava há uma semana, 15 dias até. Eu comecei a cuidar dos 90 anos, porque ela, no final da vida, ela se formou muito ativa, né? E ela começou a ter medo de morrer. Entrou no processo, não é bem de depressão, porque ela não parou. Ela não parou até o último dia. Mas começou, ela tinha, às vezes ficava com tremor, e às vezes, chama a gente, chama a gente, chama a gente, chama a gente. E eu, o que a senhora está sentindo, vó? Eu não sei, mas ela começou a ter medo de morrer. Porque ela amava muito a vida, amava muito. E às vezes ficava olhando assim, ai, minha filha, eu sinto... E aí, assim, aquela coisa também das pessoas, elas são especiais, elas têm alguma coisa diferenciada. E, realmente, ela estava sentindo que esse dia estava chegando. E aí, eu comecei a fazer... Depois, ela cedeu. Não, é, eu acho que vou fazer. É, aí eu corri para fazer o livro. Porque eu já tinha fechado as receitas delas. Porque, na época, quando eu estava trabalhando no hospital, eu, todo mês, eu lançava uma receita típica. E aí, eu, ah, vó, como é que fazia? Eu, sabe como é? Eu já tinha a maioria delas fechadas. E, assim, eu produzi, que ia ser o brinde do aniversário. Mas ela morreu uma semana antes da festa. Mas ela está eternizada. Mas a memória está preservada. Está eternizada. Quando eu quero comer um xinxin de galinha com sabor de vovó, é só eu ir lá no livrinho. Não é pelas mãos dela, mas está ali, né? É, o modo de fazer está lá. E eu chego bem pertinho desse sabor da Dona Zica. Mas aqui também, assim, esse lado meu de perpetuar, né? Esses saberes não passou. Então, é que eu vou estar lançando aí agora as iabás do samba, onde eu estou contando a história de vários perfis, de várias mulheres ligadas à gastronomia do santo e do samba. Ah, que maravilha! Nilcemar, infelizmente, nosso programa está acabando. Queria agradecer. Muito obrigada pela sua participação. sucesso com esse novo projeto e volte sempre. Obrigada pelo convite. Então, aproveitar a convidar, né, a todos os ouvintes a conhecerem o Museu do Samba, a embarcar também no nosso ônibus. Agora a gente tem um bojo do samba. De 15 em 15, a gente faz um tour pelo circuito do samba, terminando a descida final do museu, que é também uma visita guiada, né? Que você faz uma imersão nessa história. E o bojo do samba, a gente pode acompanhar pelo seu Instagram, a programação dele. Exatamente. Tá bom? Maravilha, Nilcemar. O perfil fica por aqui. Se você quiser rever esse programa, acesse as nossas redes sociais e o nosso YouTube. TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coie